Olá, meus amigos da Fábio Roberto, nosso canal no YouTube, olha só, graças a Deus, e no meu Deus, a gente vai seguir, pra valer a partir de agora, e a gente já percebe aqui, tá indo, mais longe, meus amigos da Fábio Roberto Lira no Facebook, nosso canal no YouTube, e graças a Deus, todos os nossos seguidores, meu abraço, vamos empurrar pra vocês agora, o nível, desse gigante é superar, Olha, gente, o açude araras hoje está com 77,81% da sua capacidade total, neste inverno ainda não tinha atingido este nível, 77,81% da sua capacidade total, ele está na cota 150,84 metros, isso significa dizer que como ele sangra na cota 153, está faltando 2 metros e 16 centímetros para o gigante açude araras sangrar, lembrando que de ontem, de anteontem para ontem, ele subiu 7 centímetros, ainda não havia subido tanto em 24 horas, como subiu de anteontem para ontem, e para vocês terem uma ideia, o volume de hoje, sábado 27 de março de 2021, que é de 77,81% da sua capacidade total, esse volume representa 668 milhões 780 mil metros cúbicos de água, Ok? Enquanto isso, a gente vai informar agora sobre o dia de ontem, dia 26, ele estava com 667 milhões e 90 mil metros cúbicos de água, Então, tem subido mais nos últimos dias, uma linda visão, né, linda paisagem, E olha só, fazendo aqui uma comparação, ontem estava com 60, aliás, 77,61% da capacidade total, E hoje, 77,81% da capacidade total, significa dizer que ele aumentou 0,20% em 24 horas de ontem para hoje, E veja só pessoal, como está preparado para chuva para ali, viu? Apesar de que essa região ali, talvez já não alcance mais o Araras, mas tem um bom preparo de chuva para essa região. Pessoal, o açude neste ano já aumentou 12 centímetros, lembrando que destes 12 centímetros de ontem para hoje foram 2 centímetros que subiu, e de anteontem para ontem foram 7, 7 de anteontem para ontem, com 2 de ontem para hoje já faz 9 centímetros, Então, antes de anteontem até agora, ele só tinha aumentado uns 3 centímetros, só nestes últimos 2 ou 3 dias subiu 9 centímetros, em 2 dias, né? E agora está com 12 centímetros de aumento neste ano até agora. Temos o apoio cultural de Loja Mega Eletrolar, que agora é Hiper Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá, Paulino K., melhor concessionária da região, seu veículo Toyota e outros novos e seminovos no centro de Varjota, temos também o apoio de Sextão do Lá, o Leopoldo, em Reriotaba, representante da água mineral Acácia para toda a região, vizinho ao Galpão dos Ferrantes, temos também o apoio de Cleone Chimenez Empreendimentos em Varjota, novelaria, marmoraria e vidraçaria, na saída para Carilé. Temos também o apoio de funerária Poupa Ur, na parceria que deu certo, um excelente plano de assistência a família. Também o apoio de Edgar Procopio, corretor de imóveis, intermediando seus sonhos. Deus abençoe e proteja você e sua família e até nosso próximo vídeo ou live com ajuda, permissão e proteção de Deus.